Fala galerinha, pessoal, beleza? Pessoal, hoje estou aí distante da minha cidade porque eu vim participar aqui do torneio Entre Amigos, né? Em João Lisboa, Maranhão, galera. É o nosso segundo torneio aí, todo ano tem esse torneio e hoje é o segundo torneio de PCPs aí Entre Amigos, beleza? Muito bacana demais, uma reunião aí de... Olha a galera lá, como é que tá? Muita gente, né? Pra essa inscrição, pra fazer inscrição e pra participar desse torneio. Tá show de bola, galera. Mostrar aqui o quadro que mais tarde a galera vai estar tirando as fotos aqui, ó. Tem aqui também, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A premiação, pra vocês verem aqui, beleza? Galera, olha, aqui é brinde, viu, galera? Vai ter brinde também. Faça medalhas, como é linda. Show de bola, viu? Vai ter medalhas, vai ter claro, troféus, né? Vai ter premiação, vai ter premiação também. Chumbos aqui, tudo isso aqui é brinde, viu, galera? Vai ser sorteado aí pra galera que participar. Do torneio, né? Que é, como diz aqui, ó. Segundo encontro dos amigos das PCPs, beleza? Vai ter PCP, vai ter também gás RAM, mira aberta a 10 metros. Viu, galerinha? Torneio bacana. Pra você que não participou ainda, a galera aí, ó. Fazendo a inscrição. Ali o Mauro ali, organizador. Galera aí, já tá fazendo a inscrição aqui, né? Recebendo aí seus... Seus... Crachá, né? Pra tá aí participando. Galera, e vou tá mostrando aí também, pessoal. Vou tá mostrando muitas carabinas bacanas hoje. Muitas mesmo. É, aqui tem, rapaz, aqui tem carabina aqui que... Se somar, dá pra comprar até carro, viu? Então, pra vocês verem. A minha mais simplesinha de todas é... Ah, vocês sabem que é a T-Rex, né? Carabina aí intermediária de entrada. Mas a gente vai tá aqui participando com ela, viu? E vou mostrar o resultado no final também. Vou disputar aí com os gigantes. Só carabina top, galera. Carabina aqui, como eu já falei, que dá pra... Comprar até carro, viu? A gente teve regulamento lá. A arma só pode tá lá na hora de atirar. Terminou, colocou dentro do case. Nós prezamos muito pela segurança. Não vai ser permitido transitar com arma aqui no meio do pessoal. Vocês tão vendo? Tem criança, tem mulher aqui. Tem família. Então, a gente quer prezar pela segurança. É só lá no estande de tiro. Atirou, colocou dentro. Vai ser 25 minutos de prova. Vai dar muito tempo de calibrar algum corpo que tiver pra frente. Vamos procurar ser o mais cordial possível com os amigos. Vamos tentar... A princípio, só o pessoal que vai atirar vai descer. Pra não ter quem tomar de gente no pé dos atiradores lá. Então, a gente pede pro pessoal que não for atirar, fique aqui em cima. Aqui em cima dá pra ver o atirador individual. Então, vamos tentar nos policiar sobre a segurança. Que é o principal que a gente tem que prezar pela segurança de todos. Porque todos aqui são adultos, são pais de família, são trabalhadores. Então, vamos tentar prezar pela segurança. Eu já comentei com muitos que o mais preso nisso aqui não é nem a amizade, é a segurança. Porque a profissão do acidente é muito importante para os outros. Nós temos que divulgar cada vez mais, sem acidente, sem ocorrência. Então, que visto melhor... E eu? E esse ele não me implementar agora. Eita. Antoniel. Antoniel. Tá agora sorteando aí. Foi sorteado aí atirador Antoniel da primeira bateria. Não, PCP. Posto um, posto um, né? Posto um, da primeira bateria. Já pode deslocando lá com o seu equipamento. Vai, galera. Fiquei feliz agora. Vem com a notícia, ó. Frank, Frank, PCP. Fiquei feliz com a notícia demais. Repete bem aqui para o pessoal do canal aqui. Em último lugar o que tem? Em último vai ter a premiação para o último lugar. Olha aí, galera. Minha a sua ação. Garantido aqui, ó. Garantido. Até o último vai ganhar, viu? Não é que todos vão ganhar, não. O último. O mais ruim aí vai estar ganhando a premiação, beleza? Eita, ó. Eu estou com chance agora, viu? Láxicos que quiserem aí. Mas pode encher no bagazinho. Pode. Só não pode acessar o arrumamento. Não pode tocar na arma. Não, ó. Galera, o pessoal já está se posicionando aqui. Para a primeira etapa, né? São quatro atiradores. E aí, mas é bom demais, hein, galera? A gente que é do... Que é da área, assim, se sente feliz demais, viu? Tanto que não tem distância para a gente participar. Galera, é uma delas aqui, ó. Vou falar das quatro que estão aqui. Aqui é uma P15 customizada. Cilindro aqui de 500cc. Beleza? O cano dela é de... 600. 600. Vixe, Maria. Quando passa de 500, o negócio já começa a melhorar, né? Luneta Vecto. O dono dela é o... Antôniel. Antôniel. Antôniel, você é de onde? Teratriz. 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 Antôniel está aqui com a P15. Essa outra aqui... É o Frank, né? Olha aqui, galera. Segunda aqui, ó. É... Outra P15 também. Outra P15. Essa aqui é do Frank. Vou falar em cima. Essa aqui é a Uragã. Essa aqui foi a campeã do nosso primeiro torneio, né? Foi essa aqui, ó. A minha perto dessa fica com vergonha, viu, bicho? Uh, quem der, rapaz. Carabina top de linha. O chumbo. Precisa nem falar qual é, né? Já sabe, ó. Só o atirador que é meia boca. Se ele amassar a molinha aqui no dedo, ó. Já sabe. Aí. JSB. Só o atirador que é meia boca. O atirador... Meia boca top. É show, viu? Galera, carabina muito linda, viu? Uragãzinha. E aqui estamos aqui com a última da etapa. P35. P35 que é do... Fala aí. De onde, meu garoto? Amarante. Amarante, viu? Aqui tem gente de toda a cidade, viu, galera? Todas as cidades e a região aqui tem galera. Galerinha, a galera já está quase posicionando aqui. Eles vão ter 25 minutos, né? Dentro desses 25 minutos eles podem usar... Pra atirar ali... Os tiros teste, vamos dizer assim, né? Que é aqueles vermelhos, tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os azul são os tiros valendo, viu, galera? Então... Pra galerinha, só máquina. Só máquina, viu? P35. Uragã. P15. IP15. Galerinha, já começou aqui, viu? Já começou a pega. Já começou a pega. Já começou... Então, vamos lá. Vai assim. Se consegue empurrar ele, ele tem um encaixe. Aqui dentro é? É. O O-ringue aqui da P15 do Frank acabou saindo. Isso faz com que o tiro perca a precisão, né? Tá faltando. Tá tentando recolocar aqui outro. Dez duas. Se conseguir ainda, se não... Não acertei um... Tá acertando a rodinha azul. É imprevisto que acontece, né galera? O ruim que foi durante o torneio, né? É só o modo pra conseguir o botão, né? Beto! E aí? A PCP, quanto da carabina, é meio aberto. Eles têm três minutos aí de preparação. Pra vocês verificar aí, paralaxe, regulagem, foco... Só não pode atirar, viu? Nem disparo a seco, tá? Vocês podem fazer carregamento dos magazine. Pode verificar gatilho. Só não pode fazer disparo. E aí? 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 Aí, galera. Terminei aqui minha sequência de tiro. Minha bateria. Olha lá, os alvos lá, ó. O meu aqui é de primeiro. Primeiro lá dos meus, ó. Tá dando pra ver? Descansar, bichinha Descansar, bichinha Os colegas ali Continuam tirando Tem 25 minutos cada um Esse ali diz que acertou no X Agora, hein? Tá feliz da vida Pelo menos um X, né? Um X eu fiz Gilvanzão lá, ó Quem olha Pensa que é atirador de elite É só do grupo Atirador de elite É isso aí, galera No final a gente vai ver qual foi o resultado aí Dos ganhadores Qual a colocação que eu saí E o último, acho que eu não vou sair, não Pessoal, segunda etapa do torneio A primeira etapa eu tirei com a Tio Rex, né? Fiz uma pontuação bacana E agora eu vou atirar com a Fx Linda demais Essa aqui é a M3, né? Do nosso amigo Joem Prestaram por ele Eu vou dar um cheiro com ele agora Na segunda etapa lá Vamos ver como é que nós vamos sair, beleza? O resultado a gente vai colocar aí Para você estar vendo aí A carabina linda Fx É o sonho de muitos, né? E a gente vai aproveitar agora E usufruir dela um pouquinho Para dar um cheiro bacana, beleza? O chumbo que eu vou estar usando aqui, ó JSB de 18 bens Vamos ver como é que vai sair, beleza? Bora Fala galerinha Estamos aqui Já no final aí do torneio, né? Em João Lisboa, Maranhão E a galera continua atirando aqui, ó Pessoal Olha só essas carabinas aqui Olha só Só máquina, viu? Deixa eu ficar aqui pertinho aqui Com meu parceiro atirando Tá concentrado, viu? Galera Nessa bancada aqui Tem quatro carabinas FX Uragã Carabina aí Que somando Dá para comprar um carro zero, viu? Essa É para quem gosta Bora, bora Galera Acompanhando aqui até o final Para ver Como vai ficar Torneio de tiro Galera que curte aí Bora, bora Fala galerinha Eita Tem mais tabu de marro torneio aqui, viu? Olha, ó Caboclo tirando foto, ó Quem vê Pensa que é dele Pensa que é dele É tua essa carabina Aí o cara aproveita e tira a foto, ó Já vou fazer um vídeo dela aí, ó Já, já Foi bom no torneio, Flávio? Ai, pô Galera aqui Galera aqui Carne É a vontade Foi o que aconteceu, moço Ficou faltando oito alvos ainda Fiquei testando, testando E acabei que me testei Galera, a gente tem 25 minutos Para atirar nos 25 alvos E ele foi começar a atirar com 15 minutos Não deu tempo Para atirar nos 25 alvos Ficou faltando oito ainda Eita vacina Olha aí, ó Como é que está aqui, ó Disse que não ia beber hoje, Frank Ele fez a água Ah, a água A água está mudando de cor, rapaz Eita Fala, galerinha Pessoal, está aqui o Zal Está aqui o Zal da galera que participou, ó Muita gente participando aí, ó O Zal vai ser divulgado agora o resultado, né A primeira parcial Para saber quem foram os melhores aí Beleza? O Juizão está ali, ó O Tiagão aqui que é um dos organizadores Bora lá Traço forte aí do Mauro E é isso aí, ó Bora ver o resultado Eu estou aqui no meio Não sei onde é que eu estou aqui Beleza? Não sei sim, está bem aqui, ó Isaac Beleza? Vamos ver qual a colocação que eu fiquei Entre todos esses aqui Em último eu sei que não foi Mas primeiro também não foi não, viu? Bora, bora Galerinha, terminando aqui o torneio, né Está aqui a... Entregando aqui a premiação Segundo lugar, segundo lugar Vamos ver agora quem foi o primeiro Vamos lá, Eduardo de Amarante É, Edson foi o primeiro lugar aí, né Do nosso torneio, né Lembra aí a carabina, troféu É isso aí, galera Para você que acompanhou, ouviu Está aqui a galera Olha a galera aqui, ó Feliz da vida aí E é isso aí, galera Mais um torneio Que a gente participou Para estar acompanhando aí para vocês Foi muito bom Muitas carabinas top Né? E... É o que a gente gosta de fazer Beleza? Um abraço Fique com Deus E vamos que vamos Obrigado